Meu plano A é te fazer feliz, meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder, se caso der tudo errado eu não vou voltar Meu plano A é te fazer feliz, meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder, se caso der tudo errado eu não vou voltar E família, Batalha da Aldeia tá com uma campanha de arrecadação de brinquedos Saca? Estamos aí ajudando o orfanato Hoje o Barton já trouxe 5 brinquedos novos aqui, mano Tá ligado? Não precisa ser brinquedo novo, ele conseguiu através de uma parceria com uma loja Precisamos de doações, cara Minha filha, por exemplo, já juntei uma caixa lá pra trazer aqui pra ajudar Então, família, criança sem brinquedo, velho Pelo amor de Deus, imagina o tédio, velho Se a gente ficar entediado sem fazer qualquer coisa que a gente gosta, imagina a criança Ainda mais sem carinho dos pais, tá ligado, mano? Então, velho, por favor, família, vamos ajudar a causa da Batalha da Aldeia A gente ficou super triste da última vez que a gente tentou ajudar o ABC na campanha de alimento Por causa da enchente, ninguém trouxe alimento, tá ligado? A gente fez campanha no Instagram Tudo bem que a gente fez em cima da hora, mas, pô, velho Sempre quando a gente fazia, pelo menos sempre alguém ajudava Então, vamos conscientizar Vamos trazer o que vocês tiverem em casa de brinquedo De qualquer tamanho, ursinho Sabe? Qualquer coisa, família De verdade Hoje temos, mais uma vez, a Batalha sendo patrocinada pela Smoking Tá ligado? A premiação está ali Pro primeiro e segundo colocado A premiação, assim Isso aqui é uma bonificação para os MCs Que a Tsunami está fazendo aí Os MCs estão tomando energético durante a batalha É mais uma colaboração aí Da Tsunami Semana que vem teremos Uma batalha de dupla especial Vai vir Samurai Vai vir 90 Vai vir o Black da Bahia O Jaya vai estar aí Quem mais vai vir? Mano, vai vir mais molecada aí, Rimar Então, semana que vem teremos a batalha temática da Smoking Será lá na praça Tá? Não vai ser no estacionamento Vai ser na praça Do outro lado da rua Então, todo mundo que colar semana que vem Vai direto para a praça O estacionamento vai estar ocupado Por causa do campeonato de Jiu-Jitsu Vai ter campeonato brasileiro de Jiu-Jitsu aí Então, todo mundo para a praça Semana que vem Para a grande final aí Do mês de abril Que vai ser a batalha temática da Smoking Batalha de dupla Teremos uma batalha temática Decoração da Smoking Vai ser irado, família Vou te analisar a nossa primeira casa, amor E lembrando Semana passada Tivemos a premiação de 500 reais Tá? Hoje teremos também Uma premiação de 500 reais Para o campeão Saca? E a batalha da aldeia Tá para fechar uma parceria A gente já fez a reunião Vamos bater o martelo Com uma franquia de clínicas odontológicas Então, vira e mexe Os campeões vão ganhar tratamento aí De aparelho, mano Restauração Tá ligado? Vai ajudar os MCs aí nessa questão também Assim que a gente fechar A gente divulga o nome da empresa Tá ligado? Então, família Hoje o campeão também vai levar Uma correntinha de ouro Da Bela Pratas Saca, irmão? O irmãozinho aqui Tá fortalecendo o parceiro dele de Osasco Tá uma boa satisfação E pra nós É mó gratificante Tá ligado? O MC vir pra cá, mano E sair com alguma coisa Tá ligado, mano? Porque muitas vezes a família não apoia A família quer meter o louco Falar que isso não dá futuro Só que a Batalha da Aldeia Tá aqui pra mudar o cenário de batalha Tá ligado, mano? Sempre a gente tá querendo Valorizar a cultura do MC Tentar trazer pelo menos O básico pra eles Tá ligado, mano? Então é isso, família Amanhã vai sair o clipe da Rubi Acústica Pra quem não sabe A Rubi tem 14 milhões de visualizações Na versão Lyric E amanhã Vai sair o clipe produzido pela Aldeia Records Família Eu juro por Deus, cara É o maior orgulho Vai ser o nosso melhor trabalho audiovisual Tá nível Godzilla, tá ligado? Tá tipo nível profissional mesmo Todo mundo vai ficar de cara com a produção do clipe Graças a vocês, mano A todo mundo da internet Que ajuda a gente A gente conseguiu Sabe? Valorizar o nosso maquinário Conseguiu comprar equipamentos de qualidade Pra poder fazer clipes de qualidade Família Estamos aí fortalecendo os MCs também Amanhã sai a Rubi Espero todo mundo lá no canal do Aldeia Records Pra assistir o clipe, mano E compartilhar Tamo junto Vamos começar a batalha daquele jeitão, mano É nóis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho